Felicidade. Muito amor. Um cotidiano muito melhor. Muita saúde. Alegrias. Muita felicidade. Muita paz. Tranquilidade. Muita empatia. Muita felicidade. Muito amor. Próspero ano novo. Muita felicidade. Saúde. Muita saúde. Muita esperança. Muita paz. Que todos os seus sonhos se realizem. Muito dinheiro. Muita saúde. E paz. Muita tranquilidade. Amor. Muita tranquilidade. Muitas conquistas. Felicidade. Uma melhor qualidade de vida. Muito sucesso. Verdadeiramente venturoso. Seguam a atingir todos os seus objetivos. Um ano cheio de realizações. Muita saúde para todos. Muitas realizações. Que possamos realizar sonhos. Nós todos possamos conseguir nossos objetivos.